Hey guys, tudo bem? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Alicia do The Lily Stable. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar comprando o novo cavalo aqui do Star Stable Online, o Ardennes. Então, vamos lá. Eles estão aqui em Valadale. Então, o Ardennes, ele é um cavalo originário da Bélgica, né? E são um cavalo de tração. Também podem ser usados em um adreçamento e na equitação de trabalho também. Mas eles são mais utilizados pra tração mesmo, que é fechar carruagens e essas coisas. Então, aqui são as pelagens, né? Um castanho. Ele tem um olho azul e o outro é castanho, tá? Esse fazilho. Esse... acho que é um alazão. Esse fazilho. Eu não sei a pelagem, que é preta, mas tem a crena branca, né? Esse é o marrom. E o 3D. Então, o de forte de pinta é esse aqui, tá? No de forte de pinta, você pode comprar o nível 1. Mas eu escolhi ficar com esse aqui, porque... Eu só tenho um cavalo, assim, né? Nessa pelagem, que é o Rock. O cavalo irlandês. E eu gosto muito dessa pelagem. E outra coisa que me chamou muita atenção foi esse coração aqui no focinho. Então, vamos ver as movimentações. Que eu acho que foi o único movimento que, assim, não ficou muito bom no cavalo. Porque o resto eu gostei. O galop. O galop. E o galop roça. Ele tem um movimento especial. E eu achei muito fofinho por causa da borboleta aqui, né? E pra mim, ele é o cavalo que senta, assim, melhor de todos aqui. Porque eu tenho mais dois cavalos que sentam. Que é o Shire e o cavalo Sovaz de Orvi. Mas eu acho que é o que senta melhor. Então, aqui os de Validale, você pode comprar o nível 5. Todos custam 900 Star Coins. Então, vamos comprar. Já vem. Vai ser o Macho, mas eu vou colocar ele como castrado. E o nome vai ser Titã. Então, vai ser Titã Red. E... Então, aqui eu achei ele bem bonito. Eu não tô vendo muita gente com esse cavalo aqui. Apesar dele ser bem bonito. Eu só vi até agora uma pessoa com ele. Tem bastante gente comprando rosilha lá de parte pinta. E... O castanho, eu já vi bastante também. E o... Aquele marrom que tem as duas patas atrás. Uma mancha branca. Eu gostei bastante deles. Deixa eu tentar mostrar o coração deles. É um coração mesmo. Então... Eu gostei bastante. E aqui eu tô com o Shire e o Cavalo Seba de Jorvik. Vou mostrar o momento especial deles pra vocês. Pra ver se vocês concordam comigo. Que o Ardennes é o que senta melhor. Então, o Shire aqui. Eu acho ele bem atrapalhado. Não sei porque ele é muito grande. Então... Ele fica um pouco atrapalhado. E o Cavalo de Silvagem, eu vi que tá aqui. Coloquei ele aqui. O Cavalo de Silvagem, eu vi que eu gosto dele deitando. Se bem que o que eu acho melhor deitando é o Cavalo de Silvandês. Ok. O momento especial. Ele deita. Depois ele senta. Levanta. Então, eu acho mesmo o Ardennes é o melhor. Vamos pegar ele aqui. Vamos sair lá que eu vou mostrar pra vocês. O... O Salto, a Empinada e o Sval. E o Recuo também, que não dá pra ver lá. O momento especial não vai dar. Que é só nível 7. Hum. A gente tem que cuidar dele também, A gente tem que cuidar dele também, pra... Um beirado... Galopi Rato. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu achei boa tudo assim. Ah, eu gostei do cavalo. Ele é assim, diferente dos outros, né? Quase que ele é maior e mais bruto. Então, eu gostei dele. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Comentem o que vocês acharam do Titã. E até mais. Tchau.